Bola fora do Hit Sports dessa semana vai para os jogadores do Vasco da Gama, que tentaram agredir o árbitro Wagner dos Santos Rosa após o Clássico contra o Flamengo. Eles reclamavam dos supostos erros cometidos a favor do Flamengo e os pênaltis não marcados para o time Cruz Maltino. Para os brigões vascaínos, bola fora! Bola fora do Flamengo